Teu representante alimenta com feno Viagem de esporo na dobra do tempo Paris, Chinycoba, kikik, temo Talão, zona azul de jazigo pequeno Pilaco da morte, você é pequeno Quimera de sal, olho seco e relento Encosta, meu caro, aqui não é centro Talão, zona azul de jazigo pequeno Faz a minha, pré-pretos morrendo Monetiza com pretos morrendo Dinheiro pra nós, pra sair do veneno Ninguém tá ligando pra pretos morrendo Esse sangue pisado não é essa aí Matar inocente, granalica aqui Quinhentos no pote, prepara uma lote Na praia da morte do grande vizinho Um tiro na cara, um tiro na nuca Um tiro no amor, outro na cultura Terror de fragata, radinho de cintura Taleta que assina o papel da estrutura Se não é com você, o que tá acontecendo? Sentado no muro, conforto isento O senhor vale a descaso, molhar essa bunda Molhar essa bunda, que tá aparecendo? Não é filme do ramo, o Brasil tá sangrando Essa brisa num bate-bala de veneno Não é filme do ramo, o Brasil tá sangrando Essa brisa num bate-bala de veneno Chambers Quem é de favela sempre isolamento Sonhos que tem, o distanciamento Seu rosto, sua roupa, meu drip no centro Já sei copiar o meu drip no centro O justo e pobre nessa terra morre A mente brilhante de unça é cantante Abraçar minha irmã, já não tenho mais tempo Sem ouro, sem prata, talento é fermento Eu tô puro ódio, revolta no pódio Futuro rascado, cês tão entendendo Carro rebaixado, o som tá no talo Favela não vence, tamu no veneno Cê não pode comproceder A calça pesa, então vamo ver Favela é amor que só quer crescer Você entra lá e só quer fugir Quem sustenta a boca é filho de fim Que fornece o cheque pro chefe do fim O chefe do chefe é o pai do fim Quirela é passado, moleque, que 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 Minha faz tique no toque do clinch Luta 12 round com asma e bronquite Cês não tão sabendo, o povo tá morrendo É o chefe do chefe que lucra com a peste É o pai, é o filho, família de rico Que culpa o pobre que leva o castigo Cês paga de louco, nós é louco e pouco Nas ventas da morte por aquecimento Visão de boçal, semente do mal É Sônia lutando e parente morrendo Se não é com você, que que tá acontecendo? Sentado no muro, conforto isento O orvalho é descaso, molharam essa bunda Molharam essa bunda que tá aparecendo Não é filme do ramo, o Brasil tá sangrando Essa brisa não bate, bala de veneno Não é filme do ramo, o Brasil tá sangrando Essa brisa não bate, bala de veneno Chambers Você não disse que ia passar tudo, Chambers? Ah, Chambers Eu vou ter que desenhar pra você Chambers Som de água Som de tias Som de água Som de água Som de água Som de água